Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre a região sudeste. O sol brilha forte e não há expectativa de chuva em quase todas as regiões. Apenas na faixa leste e sul de São Paulo, incluindo a capital, é que podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no fim da tarde. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 21 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 32 graus e 33 no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o ar seco se expande ainda mais e não há mais expectativa de chuva em nenhuma das áreas da região. Para os próximos dias, o tempo continua seco no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mas no fim de semana, há previsão de um pouco de chuva em áreas do estado de São Paulo.